Salve rapaziada beleza trazendo mais um game aí galera curiosidade aqui beleza sei que é um jogo de ps2 galera eu não sei eu não vou saber explicar o nome do jogo beleza é que eu não sei o que é wrong esquece velho esquece o nome do jogo que esse jogo é japonês mas eu achei até um jogo bacana vou escolher fácil aqui só pra só pra darmos uma conferida se vocês quiserem turma baixar esse game aí esse game vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês baixarem eu tô jogando ele no ps2 mesmo beleza achei um jogo muito curioso e bacana também né mano a menina aí tá lutando treinando de toalha ó e tá marmanjo de plantão tão doido pra toalha cair né coroa assustou a menina mané cê é louco galera eu vou explicar o negócio pra vocês quando eu tô gravando os jogos eles eles fica com a imagem diferente do que eu tô jogando entendeu porque eu tô jogando a televisão pra gravar sou obrigado a jogar na televisão lcd e pra mim jogar eu tenho uma televisão de tubo aqui que eu jogo os games tranquilamente entendeu então por algum motivo os jogos ficam um pouco mais feio na lcd vamos lá treinamento básico aqui temos o triângulo ou quadrado ou x vamos lá e aí e aí a rada dele ninguém vai ficar olhando mulher trocar de roupa ó papapá maneiro em apertar a bola aí eu sei que a parte tutorial quatro vezes o triângulo nipom l1 pulou r1 defendeu defendeu embaixo aí já posso sair dessa primeira turma vamos pro segundo agora vamos lá r1 mais l1 ah o poder ó r1 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 A movimentação até que é bem rápida O áudio eu não sei explicar o motivo O áudio do jogo ficou um pouco zoado Eu não sei porque Geralmente não acontece isso Nossa mano, foi a muito Pronto Vamos pro modo luta agora Treinando um pouco já Modo versus Isso aqui deve ser o que? Treinamento ou opção? É o que eu falei pra vocês Sempre gosto de estar testando Novos jogos E o cara batendo em mulher Mané Olha o seu filho da mãe Olha o seu filho da mãe Olha lá mano Nossa Acabei não conseguindo Ah tá ali o nome do jogo ali Agora que eu vi galera Pequenininha ali ó Fight Wrong Cadê o cara? Não é mole não Não é mole não Só botadão ó Botadão e tira Ah filha da mãe Como é que pega o bagulho aqui? Como é que pega? Pega logo O cara É mole tá pequeno mano você tá pequeno a lá o nome do jogo é fighting fight wrong na verdade é fight in beauty é fight beauty outro modo de jogo aqui nossa foi uma não especial mano ah que eu uso os itens ó ah tá é tô pronto agora para enfrentar os perigos agora agora passei pelo tutorial já e aí Vem cá, Soltarão. Ah, feia da mãe me acertou, mano. Pô, fui matar o cara perto da saída. Nem pude pegar os itens dele. Nossa, tem um monte de cara. Ah, dois contra um é sacanagem, né, mano? Aí! Nossa! Pô, dois contra um é sacanagem, mano. Vira ao contrário, pô. A mulher briga muito, velho. Eu tô andando pela cidade, cada ponto que a gente dá uma volta, a gente pode passar por uma nova área, vamos dizer assim, né? Cada área que a gente limpa. Nossa, velho. Caramba, a câmera não ajuda muito, velho. Tem muito maluco aqui, mano. Nossa, viu a voadora? Caraca, não, olha esse jogo, hein. Queixo, sangue. Eles são especiais, ó. É o seguinte, vou explicar um negócio pra vocês. Como eu tô usando uma placa de captura, a imagem e a qualidade divide o que eu tô assistindo e o que eu tô jogando. Eu tô jogando, mas eu não tô observando o mesmo lugar que eu tô capturando, entendeu? Tô capturando no PC e jogando na TV, certo? Então a imagem divide, a qualidade da TV fica pior do que do que aparece no computador. O PS3, o PS2 por ter uma imagem hermosa, velho. Os caras, caras magoaram. O PS2 por ter uma imagem mais antiga e menos nitidez, né? Menos resolução, vamos dizer assim. Acaba sofrendo muito mais do que se a gente capturar um PS3, entendeu? Por ele ter menos resolução, mano. Claro que eu poderia forçar ele ter mais resolução, mas aí o jogo ficaria mais lento. Aí, recarregou isso, voltou a comer um pão aqui. Que acho que é pão ou bolo. Lá, encheu o trigo de sangue, já é alguma coisa. Lá, encheu o trigo de sangue, já é um pão aqui, 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 já é um pão aqui. Vai, vai, vai. Toma, seu otário. Nossa. Eu sei que tá na merda. Ah, velho. Esse foi o Fight Mute Galera, valeu aí por ter assistido aí Deixa o like no vídeo se vocês gostaram E esse vídeo de PS2, galera, vai estar na playlist de PS2, beleza? Então, sempre que vocês quiserem ver algum conteúdo do canal Quiserem rever algum conteúdo também Dê a checada lá na playlist Isso aqui vai estar na playlist de PS2 E se você quiser testar esse game aqui, galera Ele vai ter o download aí na descrição Pra vocês baixarem e gravar isso também Ou se você não quiser gravar, quiser jogar via rede Tem tudo o tutorial aí no canal, beleza? Tamo junto, galera Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!